. Nada bom, cara? Quebrou Moscou aí, guys. Entende Angle. . 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 Pode você aí. Pode. O que é isso? Fácil! E acabou! E acabou! E acabou! E acabou! E acabou! Achei fácil! Ficou o jogo. Não é para todos. É tipo uma mistura de suíça e quente. Que é tipo uma... É tipo uma mistura de suíça e quente. É tipo uma mistura de suíça e quente. É tipo uma mistura de suíça e quente. Que é tipo uma mistura de suíça e quente. Que é tipo um combo muito interessante. As duas palavras... Eu não tenho opinião. Eu deixo o Murilo RT falar. E o que o Murilo RT falar, eu concordo, mano. Bora, bora, bora. Comeu uma Ana Maria Braga, né cara? Isso aqui não substitui o almoço, tá galera? Claro! Mas é muito gostoso. Smoquei o CT. Pode plantar, Lyminha. Agora. Tô esperando o Danoco matar lá. Panta, Lyminha. Vou esperar. Eu tô indo no walk atrás dele aqui Mas eu não sei onde ele tá não Planta Não, não, eu vou esperar o Danuko matar lá Acho que ele tá na areia Planta, Alimi, essa merda, cara Cara, deixa o Danuko matar Dá aqui, ó, C4 Só marca ali, ó, vamos esperar Ó, vai lá matar, Lindinho Vai matar ele lá Ele matou aí no meio falso Mas não sei onde ele tava, não Cinco segundos, Limi Aí, ó Aí, ó Já devia ter confiado, hein, Limi Não confiou, né Não confiou, né, Limi Achei, achei E agora é 3 contra 2 Não tem ninguém no bomba, hein Não tem ninguém no bomba E a C4 tá plantada meio fechada Tem mais uma smoke pra ajudar A equipe do Santos é só clicar E correr pro abraço O case protege E o ponto Opa Meu Deus Mitou acerto Disparo no último segundo Ponto da Paquetá Que isso, meu amigo A gente tá on aqui no TS É, a gente tá no futuro agora Sim A gente tá 5 minutos no futuro Entendeu? Entendi Que loucura Por exemplo, você pode falar qualquer coisa Que só vai acontecer daqui 5 minutos Pro resto das pessoas do mundo Que louco, né? É Então a Twitch tá gravando isso Isso E vai se soltar daqui 5 minutos Daqui 5 minutos É tipo um ao vivo troll Que louco Não é ao vivo Você acha que é ao vivo, mas não é Não, é mais que ao vivo É o futuro, né? Ah Porque o ao vivo é o presente É o presente É o futuro Exatamente Caramba Não, aí é o passado Pra gente Pra quem tá assistindo é o futuro Que foi o passado É É Repita Mais um Estão na esquerda Passa de volta Mais Tem É Estamos em 2021 E você ainda é ruim no CS Essa é a última chance De garantir o Guia Global O melhor treinamento de CSGO E eu sei que você está cansado De ficar na mochila Porque já estamos em 2021 Então Chegou a hora de evoluir de verdade Então não perde tempo E garanta o curso com aulas do Felps Aproveita Porque mês que vem O preço vai subir Corre Que essa é a última chance Link na descrição Meu Deus Meu Deus Meu Deus Snow 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 Nada A O O É O O O O O O O O O Oh, me ajuda aí, p******a! 15 rounds, reaching extra salt first. Liaz drops this smoke. He doesn't know where the second man is, right? He knows about Fang outside. He's seen this guy. He knows about him. JT was the one question mark, but it's Liaz. Get down to this 1v1. The bomb is under JT's control. And Liaz with the 1v3, baby. Oh, Bissian. No, no, pera, pera. Agora já deve ter avançado B. Dois? Agora mais, vamos. Olha, como não pegou HS? Clipe isso aí, guys. Cima do bomb, cima do bomb. Clipe essa f***, velho. Clipe essa m***a em cima do bomb. Clipe essa m***a e me fala, como não pegou HS? Exatamente, mano. O cara foi até a lua e não desceu. Olha o Alanzoca aí, ó. Eu acho que o nosso time... Real clear? Ele está clear? Faltou do Valorant, né? Eu me perdi, velho. Eu me perdi aqui. Não, tem hora que não tem como acompanhar tudo que está acontecendo, mano. O que é isso, cara? Mas o Fanatic leva o round, né? Meu irmão, que é isso, mano. Bem-vindo ao Valorant, cara. Mil tretas, olha. Coitado desse cara, velho. Ele está com sovada, com paredes, com veneno, com ult do homem, com teleporte, com flecha de spot, velho. Ele está com sovada. Fala, America. Fala. Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala. Fala, Fala. 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 Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! ...feitos, vamos lá! ...double spray down onto low HP players. That's generally how, you know, a 1v5 ace occurs. When it's like this, it's not gonna happen for him. Double spray down? Triple? Ok, guys. Let's relax. Got 7 HP. Bomb has yet to be planted He needs to get the positional advantage on them He definitely cannot Get caught here So much noise being made around him as well Jocko's going to come moving in Is he ready for this angle? I'm not so sure Taking his time, he will Eventually check it, Harry gets off it though He thinks it's clear, he sees the bomb picked up But they don't know that he's down here He has just snuck under them Look, he's going to be watching for it Oh, he does see him Harry finds his head though And Jocko is the only one left now There is no way There's hardly any time He's got to hold the bomb Swing out, kill him Oh, Harry's done it No way I don't believe it And the question mark